Se você é maior de 18 anos e vai se casar, provavelmente você já se fez essa pergunta Quem é que pode ser a minha testemunha no casamento civil? Então vem com a gente que hoje o vídeo vai tirar todas as suas dúvidas sobre quem pode e quem não pode ser sua testemunha no casamento civil Olá noivinhas e noivinhas, meu nome é Darlene e é muito bom saber que vocês estão aqui com a gente hoje O vídeo de hoje vai esclarecer a sua dúvida sobre quem pode ser a sua testemunha no casamento civil Ao contrário do que acontece no casamento religioso, na escolha da sua testemunha no casamento civil você tem que ter alguns critérios ali, porque você não pode escolher de forma tão abrangente Isso porque a sua escolha de padrinho ou madrinha no seu casamento religioso ou na sua cerimônia festiva ela pode seguir os critérios que você quiser Já no civil não, ela tem que seguir ali um padrão certinho, fechadinho porque saindo daí o cartório não aceita Então vamos às dúvidas A primeira, quem é minha testemunha no casamento civil? Tem que ser meu padrinho ou madrinha no casamento religioso? Não, não tem essa obrigação Você que vai escolher os seus padrinhos, dá de acordo com o critério que você quiser E uma coisa não tem nada a ver com a outra Se você quiser se casar no religioso e no civil ao mesmo tempo que você consegue aquele documento do cartório e se casa no religioso A sua testemunha vai ter que ser no máximo o seu convidado de casamento Porque ali na hora que o celebrante for pedir para as testemunhas assinarem a sua testemunha se levanta e vai lá assinar Só isso, mas ela não precisa ser seu padrinho nem sua madrinha A segunda é, quem está apto para ser sua testemunha de casamento de acordo com a lei? A pessoa tem que ter os seguintes critérios Ser maior de 18 anos, estar com a sua documentação ali, seu RG e CPF em dia com esse documento em mãos e ter firma reconhecida no cartório em que você vai casar E se a pessoa não tiver firma reconhecida, ela pode reconhecer ali na hora Tem um valorzinho que varia de acordo com cada cartório Aí você se informa e a pessoa já leva esse dinheiro para reconhecer a firma e poder participar do seu casamento civil A terceira dúvida é, a testemunha tem que estar presente em que momento? Ela tem que estar presente na hora de você dar entrada na documentação porque você vai levar a sua documentação, a do seu noivo e das testemunhas e elas têm que estar lá E também no dia de você assinar o seu documento de casamento Quando você for realizar a cerimônia civil, eles têm que estar ali também Então, como os cartórios costumam realizar casamentos em dia de semana, em horário comercial Você tem que pensar direitinho em quem você vai convidar para ser sua testemunha de casamento Porque ela vai ter que ter não só um dia, mas dois dias disponíveis para poder te acompanhar no cartório E isso acaba excluindo muita gente, porque tem gente que ou mora muito longe ou o trabalho não vai liberar Então você tem que ver isso aí com cuidado para você escolher de forma mais assertiva e também de uma forma que seja muito mais prática para você e para a sua testemunha, né? E a última pergunta que talvez seja a mais comum é Eu posso convidar algum parente meu para ser minha testemunha? Posso convidar meu pai para ser minha testemunha? Meu irmão para ser minha testemunha? Meu filho para ser minha testemunha? Se a pessoa tiver mais de 18 anos com a documentação e dia e firma reconhecida no cartório Ela pode Às vezes esse é um ótimo caminho Eu mesma escolhi esse caminho A minha irmã e a minha sogra foram as minhas testemunhas de casamento porque elas moravam perto Tinham disponibilidade de ir lá comigo E a gente resolveu isso rapidinho Então é isso O vídeo de hoje Espero que tenha sido de grande ajuda para vocês A gente decidiu trazer com bastante informação Para ajudar vocês mesmo nesse processo Porque é aquilo, né? Meio que ninguém sabe direito como acontece E quem sabe nunca conta Então a gente está compartilhando aqui conhecimento Se esse vídeo te ajuda de alguma forma Deixe seu like Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube Se inscreva no canal Toda semana a gente lança vídeo novo aqui Falando sobre o mundo de casamento Então se você é uma noivinha Um noivinho que quer ficar antenado Se inscreva no Casa e Sim E a gente deseja do fundo do coração Muita sorte para você Em cada detalhe da organização do seu casamento Um beijo e Casa e Sim E aí E aí E aí